Bom gente, o Lucas continua escolhendo Aí ele escolheu que a gente viesse aqui no Storybook Circus Pra ir no Dumbo Eu acho que a fila tá curta no Dumbo Porque eu vi bastante gente indo embora Porque parecia que ia chover Eu não sei se é do Pateta Tá funcionando ali onde tem a água E aqui o Dumbo E eu já mostrei pra vocês Eu vou mostrar de novo aqui hoje Eu mostrei um dia que tava mais vazio Que tá cheio de amendoins aqui no chão Que é o caminho do Dumbo Deixa eu ver se eu acho aqui os amendoins no chão Aqui as casquinhas de amendoim no chão Essas casquinhas de amendoim estão no chão E aí tem as pegadinhas do Dumbo Indo até o brinquedo Tá vendo? Tá cheio de amendoim E de pegadinhas do Dumbo Pra ir pro brinquedo do Dumbo Muito legal né Mais uma dica Pra vocês de detalhes que a Disney fez Que nem precisava mais fez né Vamos lá E no Dumbo gente Não sei se vocês sabem Tem toda essa área aqui pra brincar Pode ir Lucas Aí o Lucas em vez de querer ir no Dumbo Agora ele quer ficar brincando É tudo isso aqui ó Então a gente tá na atração do Dumbo Aí o Luquinhas já tá brincando aqui Mas é mó grande esse lugar É que tá meio escuro pra filmar Mas olha o Dumbo E tem coisa pra caramba Que eu vou tirar um pouco do zoom Pra vocês verem Tem coisa pra caramba aqui Pra eles brincarem Subir, descer Gastar energia E aí o Luquinhas em vez de querer ir pro Dumbo Putz Tem uma pessoa Um cast member ajudando aqui O Lucas escolheu ir no brinquedo mais lotado Olha lá Tá mais feliz do que indo no Dumbo Oi Lucas Oi Pulo bem grandão O que que aconteceu? A Tiana deu um pulo? É Pulo no meu livro Ela deu um pulo no seu livro? Sim Nossa Ela pulou três páginas né filha? O que que aconteceu? A gente A Rapunzel Que virou as páginas E deu o caderninho dela pra Tiana Daí a Tiana pulou um monte de páginas E autografou em qualquer uma E ela ficou revoltada Porque agora no meio Entra a Cinderela E a Tiana tem três páginas em branco Nossa Ela tá nervosa Tá nervosa Ela saiu nervosa O tamanho da minha pequenininha no brinquedo Só parece a cabecinha dela Olha lá Ela já tá tentando apertar o botão Certeza Legal Ui Só dá pra ver a Aline Bom é isso gente O Dumbo Todo aquele brinquedo lá dentro E isso daqui Muito legal pras criancinhas Gostou Vi? Gostou? Sim Quem no pateta agora? Vamos lá ver o tamanho da fila E você gostou do Dumbo? Sim Aquele da água Quando tá 40 graus A gente não tá aqui no brinquedo da água Aí hoje tá só uns 30 Mas agora já tá escurecendo Então a gente não vai se molhar agora E o pateta foi a próxima atração que o Luquinhas escolheu 25 minutos de fila E eles adoram ir aqui no pateta O Great Gufini Pena que não tem mais o pateta aqui Antigamente tinha o pateta aqui Então temos o Great Gufini E a atração 25 minutos Ó gente Provavelmente a última tomada do Tron A gente veio aqui na Montanha-Russa do Pateta Então um pouquinho de outro ângulo Cobertura toda pronta Ali a base de lançamento Que a gente sabe que começa no escuro E aí vem pra fora Dá pra ver bastante curvas Mas ainda não dá pra ver muito Tem muito guindaste Muita coisa aqui Fechando o caminho A visão Então pra quem não conhece a Montanha-Russa do Pateta Tem um aviãozinho Que ele sai daqui né Desse sei lá Um estábulo Não sei como é que fala Não sei como é que fala E aí aqui tem um monte de coisa De quando ele voou Ah ele saiu Saiu vazio Vários bancos vazios Quem que vai na Montanha-Russa do Pateta? Eu Você vai de novo? Sim Segunda vez que você vai? Quem que vai na Montanha-Russa do Pateta? Eu Você Você já foi um monte de vezes né Sim O Chase vai também? Sim Ele vai amar Ele vai amar? Então aqui é a Montanha-Russa do Pateta Gente eu não vou filmar hoje lá dentro pra vocês Porque a gente já tem Até a Vivian e o Lucas Indo na atração Então depois eu vou botar o livro pra vocês virem Mas é esse aviãozinho Que a gente vai voar aqui E a gente já filmou aqui dentro pra vocês Tá? Então eu não vou filmar hoje Vamos lá Lucão Vamos lá Tamanho da Vivian Ela é muito pequenininha Pra ir nessas coisas Mas adora Segura o Chase Segura o Chase Segura o Chase Que aí de novo Ela falou Minha princesinha gostou Sol se pondo Ariel 25 minutos de fila Fera que eu vou mostrar lá de frente pra vocês Aqui gente É a entrada do Be Our Guest A Aline já veio aqui filmar Já veio aqui comer E filmou pra vocês Tava acho que ainda na pandemia E tem um encontro com a Fera Ele acaba aparecendo durante a sua refeição Tem três salões incríveis lá dentro Cara é muito bom Mas antigamente era bem mais barato E os caras subiram Acho que pra 60 65 por pessoa Se eu não me engano Deixa eu olhar o menu É, tô certo Olha lá Você ganha três pratos de comida Uma salada Uma entrada E uma sobremesa 62 por pessoa E aí tem bastante coisa Você pode escolher aqui o aperitivo Aí você escolhe a entrada E a sobremesa E tá Ele explica aqui Escolha um Escolha dois Mas o mais importante É que tá 62 Por pessoa E a Aline filmou lá dentro Tá aqui Muito bonito Se vocês estão procurando Uma comida rápida Boa Barata É aqui no Pinóquio Vou mostrar o menu pra vocês As pizzas deles Têm um tamanho bem razoável As comidas De aqueles Chicken Tenders Com batata Sei lá o que Também tem bastante comida Então é bem Bem aceitável Aqui a comida E o preço Comparado Pensando sempre com o Disney Tá gente Que é tudo Meio caro E aqui dentro Também gente É enorme A gente tá comendo Num lugar que tem ar-condicionado As pizzas Foi R$11,99 Cada uma A gente pegou duas E mais uma Uma bebida Então com os texas Tudo deu R$30 E vocês vão ver O tamanho Da comida E é todo o tema Do Pinóquio E lá no fundo Eu já filmei pra vocês Da outra vez Lá no fundo É aquela hora Que você dá pra ver O It's Small World Sabe quando você tá No Small World Você vê um restaurante É aqui nesse fundo Aqui lá do outro lado Tem umas mesas pra lá A lateral do castelo O céu Já O céu O sol já se pôs Lá ao fundo São São nove horas Pra dizer a verdade É que aqui Escurece tarde O show é nove e vinte Agora em julho Então tá lindo O castelo Mó galera Batendo foto aqui E ali vocês conseguem Ver a Main Street Ao fundo E a Tomorrowland Aqui na minha esquerda Então eu tô saindo aqui Por uma saídinha lateral Não acho que vamos ficar Pra queima de fogos Hoje Mas tava lindo Gente Gente Dá pra você ver Essa estátua secreta Aqui Do Pateta É uma estátua Do Pateta De Halloween De Esther Goofy Tá bem escuro Mas por que? A gente tá num caminho Que é pra quem quer ir embora Então são nove horas A queima de fogos Vai ser daqui Vinte minutos Toda essa galera aqui É que não dá pra você Andar pela Main Street Então eles abriram Um caminho lateral Para as pessoas Poderem andar Sem andar pela Main Street Porque a Main Street Tá lotada E aí eu vou tentar Mostrar as outras Que tem desse lado aqui Olha essa daqui É a Minnie Então são de Halloween Acho que eles vão botar Em breve lá na frente Princesa Minnie De Halloween E tem mais um aqui Tem vários Mickey Na abóbora dela Gente Nunca tinha visto isso E aqui o Pluto Com a roupa de mosqueteiro Eu não sei se tá escuro Porque tá muito Escuro aqui Essa rua não tem nada Iluminado Mas muito legal Depois eu vou ver Se a Minnie Bateu umas fotos No modo noturno Olha essa do Donald Que legal É o Donald Segurando uma abóbora Com a cara da margarida Essa tá com um pouquinho Mais de luz Acho que dá pra vocês Verem um pouquinho mais Muito legal, né? Gostei de ter visto Essas aqui Por pura sorte E esse caminho Sai bem aqui Tá vendo? Aqui acho que é o Tony's Que é o nome do lugar E você sai bem Na pontinha Da Main Street Você corta a Main Street Inteira Que está lotada De gente, né? Aí a gente cortou A Main Street Inteira pela lateral Bom, gente Última tomada Do castelo Só pra vocês verem Tá bem cheio A gente tá bem na parte Da estação de trem Castelo fundo Eu vou dar uma volta Eu vou dar uma volta aqui Sai correndo antes da queima de fogos Pra não pegar aquela Movuca pra sair E Vivi dormiu, né? A jantou e dormiu Ela comeu e dormiu Antes das nove É, mas a gente conseguiu fazer tanta coisa hoje Foi Foi bem bacana Viu bastante princesa Fomei umas cinco atrações Só de tarde Parece que vai chover Até tipo Choveu Vivi mimiu Lotado pra ver Queima de fogos A gente prefere ir embora Mas a gente aprendeu Que você não precisa cruzar Main Street Você pode ir por trás Então foi muito bom A gente economizou um tempo Pra ir embora Mas é isso, gente Se vocês não forem inscritos No nosso canal Ainda se inscrevam Valeu Boa semana pra vocês Tchau, tchau Bom, gente Já filmamos Vários shows Do Castelo Ali da Main Street Já filmamos Também do Polynesian Já filmamos Do Grand Floridian Tamo filmando Uma do estacionamento Para todos Aqui, ó Show do Magic Kingdom Direto Do estacionamento Do Magic Kingdom Pra vocês Só que não tem a música ao vivo Seria mais legal Se tivesse a música ao vivo Bom, é isso, gente Já explicamos Por que que tamo indo embora Tá lindo o show A gente vai pegar muito Pelo carro Mas é isso Pra gente é melhor ir embora E a Vivimimi Tranquila Tá bom Valeu Boa noite pra vocês Até mais